Pizzayu, velho! Bom, nem conheço os caras aí, como é que é o teu nome, cara? Nilbo Gomes. Qual é a tua banda que tocou hoje? Caco de Patas. E qual é o som que vocês fazem aí? Rapaz, nós fizemos um crossover. Nós fizemos mais um punk, punk rock. Mas o nível crossover um pouco mais elevado. Não temos pegada de ripple ainda, mas nas bases um pouco mais tocada, um pouco mais rápida. E temos um elemento de falar sobre política, né? E tu, cara? Toca na banda, né? Caco de Patas, né? Caco de Patas, exato. Toca... Eu comecei na verdade como guitarra, mas por necessidade eu acabei indo pro baixo. Enfim, estamos tentando trazer, levantar o povo, tá ligado? Que fazer revolução por Facebook não acontece, mano. Então... E tu acha que o rock tem futuro? Vai continuar? Pela... Vamos supor que hoje tem essa tecnologia aí de download, né? As bandas não estão conseguindo mais... Vamos supor assim, dinheiro mais, lançar disso. Não tem mais esse mercado da música. Você vê a história se repetindo, na verdade. Nos anos 80 você teve uma grande... Um ápice de música de... Como é que posso falar? Da... A música se popularizou, basicamente. A música explodiu. E... Quem viveu os anos 80 vai lembrar. Era a chamada de década perdida. Porque... Teve crise, milhares de coisas ruins e... Velho... Foi um período caótico. E... Desemprego e crises econômicas. E... Quando as pessoas não estão mais trabalhando, quando elas têm mais tempo. O que prevalece na cultura é a cultura, tá ligado? Na sociedade é a cultura. Então... Você tem uma maior propagação de músicas. E... Por isso que eu acredito que tenha defasado bastante a música. E... Como a gente vem... Numa estabilidade ali a partir dos anos 90... A música meio que decaiu, assim. Ficou underground. Isso aí, beleza. Então é o Lucas aqui na Treta Rock Show aqui. Foi um prazer aí, cara. Hardzismo na V, cara. Caraca. Música Bom, aqui hoje estamos com mais uma banda que tocou hoje no festival. Essa banda aqui representa o metal extremo de Santa Cruz do Sul. Essa banda aqui é encosto. Bom, vamos falar primeiro com a Deia aqui, que é secladista. Como que você achou dessa noite de hoje, hein? Como? O que que você achou dessa noite de hoje, hein? Ah, meu. Tava do caralho. Quarta apresentação da banda aí. Faz pouco tempo que eu tô na banda, mas foi muito foda. Alguns imprevistos, mas faz parte do show. Isso aí faz parte. E aqui é o baterista, aqui é o mic. Toca bateria, percussão. O que que tu tá achando dessa noite, mais uma noite, tocando no underground de lajeado? O que que você achou? Ah, eu achei muito massa, velho. Tava muito bom e o nosso show foi bom. Achei que foi bom. Tu acha que o metal, o rock, ele terá futuro? Vamos supor, num futuro, num breve futuro? Cara, isso aí eu acho que depende das bandas. Gravar seus trabalhos pra ter o que mostrar, sabe? Porque ficar assim só no som, sem gravação, é uma coisa que não leva o músico pra frente. O que que tu achou dessa noite aí, cara? Bah, dava massa como sempre é, né, meu? No galeras aí, tudo bem organizado aí. O som fica massa, meu. Bah, tava muito bom. Viva aí! Sempre bom tocar aí, meu. Manter aí o movimento, né? Resistência. Mesmo nessa mudança da indústria fonográfica, o pessoal tá cada vez mais baixando música. Não tá mais comprando disso. Claro, meu. Claro que sim, meu. Vai dar. Sempre vai ter o pessoal no underground que vai vender a sua mídia ali, que não vai usar a internet, talvez. Ou vai usar e mesmo assim vai vender ali, né, meu? Beleza. Vai ganhar a sua fama ali. Tem que continuar. É isso aí. Não pode parar, meu. Tem que resistir. Salve, gurizada! Estamos aqui agora do lado de trás do bar, rapaz. Do bar insano aqui de lajeado. Fala aí, TJ. O que que tá achando do evento hoje? Como é que tá essa gurizada aí? E aí, galera? Muito massa aí, as bandas participando e fazendo a resistência do rock nos vales aí. É isso aí, meu. O banho tá louco, gente, ó. O negócio tá fervendo hoje. Agora nós vamos ter mais uma banda aqui. O que que tu achou ali do som da gurizada? Tava massa o som da avalanche, da encosto e da papiloma? Massa. Bandas que eu já conheciam e tal. E é muito bom ter presente aí no festival aí. Que massa, cara. O TJ aí que tá sempre cedendo espaço pra gurizada. Que não tem espaço ali na cidade. Que nem Santa Cruz ali, nossa banda não tem espaço. Tamo vindo aí tocar no bar. E o TJ é um cara de gente fina que tá sempre dando oportunidade pra nós. E eu queria agradecer pelo espaço, viu? Obrigado, velho. Eu agradeço a parceria aí das bandas também. Do Douglas Top Gun, do Mike, sempre junto aí. Pra fazer a cena desenvolver e fomentar aí no Vale. É isso aí então, valeu galera! Salve galera, mais um Treta Rock Show! Tô aqui agora com a papiloma aqui direto de Lajeado no Galeras Rock Bar. E aí? Me diz, Marcelo, o que tu tá achando aí do evento que foi o Resistência aí? Como é que tá as coisas? Cara, achei esse cenário que a gente tava falando há pouco. Vim lá da tua cidade, né? Da tua região, vim fazer a cena acontecer aqui de novo, né? Pra nenhum dos festivais também que teve. Parabéns, velho. É isso aí. Pô, pode crer, nós estamos sempre incentivando a cena, gurizada. É isso aí, o bagulho é se movimentar. Diz aí, batera, o que tem a dizer hoje? Como é que tava o som ali, o negócio? Porra, mano. Meu, foi do caralho, cara. Papiloma. A gente tá fazendo agora a recaída Tour 2018, né, meu? Papiloma. A gente tocava um tempão atrás, voltamos agora. Mas foi só sucesso, tá ligado? É isso aí, gurizada. Tava muito massa. Apesar de qualquer problema técnico ali, o som de vocês tava massa. É isso aí! Valeu, caralho! Valeu, galera! Aqui, meu nome é Lucas, vulgo, hardismo. Estou com a banda aqui, Avalanche. Vocês acabaram de sair do show. O que você tá achando do restante da noite aí? Foi bem legal. A galera curtiu bastante o show, assim. Bem presente no show e... Tocar em Lajeado já é a nossa segunda casa. A gente tá sempre aí e é sempre muito bom tocar aqui porque a galera daqui é bem receptiva, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Essa foi uma entrevista com o Ivo aqui, da guitarrista Avalanche. É um prazer. Um dia no passado, um dia no futuro. O calor é só um fruto. Esse é o Treta Rock Show, hoje diretamente do Pump Strike aqui em São Borja. E eu tô com a banda Andar Aéreo, que é de onde? Deu da Uruguaiana. Focou mais no som autoral, mas no fim a gente tocou uma música do Bebeco Garcia, que era do Garotos da Rua. Mas a gente também sempre, quando dá, a gente mete um cover ali. Mas hoje a gente focou mais no autoral, né? Massa. Eu vi que vocês mescam muito com blues, né, cara? Agora tu falou do Bebeco, assim, cara. O rock gaúcho é uma grande influência pra vocês? Eu acho que sim, cara. Eu não participei, eu entrei agora na banda. Mas acho que no processo de criação deve ter tido uma grande influência. Mas também tem muito do blues bem raiz, antigamente, do Buddy Guy e dessa galera. Primeira vez que vocês tocam no Pumpstock? É a primeira vez, cara. É a primeira vez que a gente toca, assim, a gente tentou ano passado e não deu. Esse ano a gente conseguiu, assim, acho que foi bem. O Massa, cara, é uma pena que eles vão dar uma pausa aí com o festival, né, cara? É uma pena, cara. É uma pena, mas essas coisas acontecem. A gente tem que correr atrás, a gente tem que se virar. Ninguém dá nada de graça, né, cara? E nada é fácil, nada é fácil na nossa vida, principalmente quem organiza um festival, sabe? Curtam a página e o Pampa foi muito foda. Pena que vai acabar, porque foi a primeira vez que eu toquei. Primeiro show fora da cidade que eu fiz. Espero que voltem, porque eu tô só por voltar, foi muito estrito. Isso aí, curtam a página dos caras, a banda é muito foda lá. Tem Facebook, Instagram, EP no Spotify, no YouTube também, liberado lá, pra todo mundo poder ouvir. E é isso aí, valeu. Isso aí, valeu. Logos, Ana, boa viagem aí. Obrigado, Romano, obrigado. O que eu quero é te levar comigo Te protejo e te cuido, eu sou teu amigo Sente uma vez e não olhe pra trás O que passou, passou Eu tenho sede Eu tenho sede demais